a galera um vídeo curtinho aqui mostrando um pouco aqui do canal como que eu faço como que eu trabalho como que eu gravo meus vídeos como que eu faço as minhas lives prometi quando você quando chegasse a quatro mil inscritos né no YouTube eu ia mostrar um pouquinho aqui meu cantinho simples mas tá dando jeito né estamos crescendo aí no canal graças a vocês ao apoio da galera vou mostrar aqui um notebook que eu uso o meu headset o PlayStation 4 aqui que eu uso para fazer os vídeos talvez seja aí uma inspiração um vídeo aí para você que tem poucos recursos né e quer se tornar se tornar aí um criador de conteúdo ou é um streamer também então vou mostrar aqui aqui ó aqui é onde eu faço é eu coloco a câmera do PlayStation né é que é o chroma key né que é aquele chroma key que sai você fica invisível só parece você né nas lives lá na roxinha na Twitch Tiago Mães TV é para o YouTube eu não apareço em nenhum vídeo né e aqui aqui eu uso o notebook notebook aqui ó Opa o que que eu fiz aqui vou voltar aqui ó ó ó ó ó ó ó ó aqui a minha câmera do PlayStation que eu uso para fazer as lives né aqui é o meu PlayStation aqui o meu PlayStation Atlético aqui nesse linda bem bagunçado nem reparar na bagunça e aqui fica a minha TV use uma TV né para gravar Aqui, ó, eu sempre gravo meus vídeos Eu jogo Mortal, ensino a galera Fazer os tutoriais E aqui, ó, no galerinha de capturas Pra quem não sabe, é aqui que sobe os vídeos Pro YouTube, ó Por exemplo, aqui eu gravo um tutorial aqui Aí eu aperto Compartilhar, né Às vezes você não sabe O Playstation tem essa funcionalidade Aí vem o YouTube E o Twitter eu não uso Aqui eu coloco o título Descrição Público E aqui eu posto, compartilhar E aqui sobe o vídeo pro YouTube Igual vocês veem aí os tutoriais, né Por exemplo, aqui é o último que eu fiz Acho que foi esse aqui Ele fica gravado aqui, ó Aqui foi o do Collector, né Que eu tinha feito Aí é só subir pro YouTube E já era Olha lá Eu falando aí no tutorial Aqui é o meu notebook Simplesão aqui Aqui que eu faço As análises do canal Aqui tem a Twitch Aqui Meu chat, né E às vezes eu uso o OBS Não é tão bom, né O OBS Aqui é o meme que eu fiz Cavalo O meme que eu fiz Aí eu uso o OBS Às vezes pra gravar notícias, né Do Mortal Kombat Algumas coisas assim Desculpa pela qualidade do vídeo Meu celular não é muito bom não, viu Então o YouTube não vai recomendar muito não E aqui eu uso Aqui o OBS Por exemplo Pra fazer notícias Tudo Porque eu não consigo streamar o Play 4 Por esse OBS aí Por causa que o notebook é muito fraquinho, né É um i3 Eu acho I5 I3 Se eu não me engano Aqui É o Fone da Astro Que eu ganhei, né De doação Um A10 aí Pelo Rick Antony Muito chão O melhor fone que eu já tive Eu uso bastante Pra gravar os vídeos Recomendo Ele tá custando aí Uns 350, 400 reais Esse fone Da Astro, né E aqui Eu uso Só conectar no controle Faço as lives aqui Já era Só pra vocês conhecerem um pouco aí Do canal, né Coloco aqui Aqui eu não coloco Eu não uso o celular Pra fazer as lives, né Mas eu uso a câmera do PS4 Se você quiser começar a ser streamer É Pra Twitch Pro YouTube Você tem que ter a câmera É muito bom Câmera tá custando uns 350, 400 reais É Vale muito a pena ter a câmera Porque a Twitch recomenda, né Quando você aparece na câmera O YouTube também, né Também recomenda mais Se você só fazer a live Só na Gameplay Não recomenda muito Agora os vídeos do YouTube Que eu ensino Tutoriais tudo Aí recomenda normal Não precisa de câmera Você pode ser um YouTuber Como que eu falo Eu até esqueci o nome Você não aparece Você não aparece Só fala a sua voz Qualquer fone Pega no controle, viu Não precisa ser um Astro Um fone bom, assim Qualquer fone de celular Pega no controle do Play 4 Eu não sei se estraga Não sei se estraga Eu acho que não É Eu uso o controle normal De Play O controle do PS4 Foi do lado do canal também Muito obrigado, galera Então é isso Foi Eu trouxe aí Todo mundo queria ver Como que eu gravo meus vídeos É bem simples, galera Qualquer um pode ser Criador de conteúdo Conhecer o jogo Só conhecer o jogo É Saber falar É Falar o que sabe, né E fazer suas lives Qualquer jogo Qualquer É Qualquer jogo, assim Qualquer coisa Você pode criar no YouTube Ensinando O YouTube serve muito bem Para você ensinar alguma coisa Tutorial, tudo E aí a Twitch fica mais Para lives, né Para diversão Para a galera que fica junto Então é isso, galera Vídeo curtinho aí A curiosidade Todo mundo queria ver meu cantinho aí É É É isso aí Fui Tchau